E aí galera, bom dia, bom dia, são 4 e 30 da manhã, estamos aqui na conhecida marginal de ET, sentido Castelo Branco, sentido Sul, aproveitar aí de madrugada passar aqui, não tem tanto trânsito, já passamos ali a ponte do Aricanduva, estamos seguindo aí para Curitiba, hoje é dia 26 de junho, 4 e 30 da manhã, 15 graus, São Paulo, capital, passando aqui pela marginal de ET, velocidade 70 km por hora, o movimento já começa a crescer, muita gente pensa a mesma coisa que todo mundo, vou cedo para não pegar trânsito, e desse horário para frente já começa a ficar bem complicado, principalmente nesse sentido aqui, sentido de Castelo Branco, que é quando o pessoal vem para São Paulo, né, ponto de Vila Guilherme, também pela pista expressa, São Paulo não dorme, São Paulo é dia e noite, desse horário aí é tranquilo para sair pela marginal aí, tirando alguns riscos aí, risco de assalto, essas coisas, pedi a Deus que proteja a gente sempre, tirando esse horário aí que a bomba eu vou passar, se fosse outro horário eu teria ido pelo Rodanel, gravar um pedacinho aí para vocês, a madrugada ainda, né, que é ponte da Dutra, essas divisórias aí da Marginal Tide, como já falei, são, elas são, elas são conhecidas pelas pontes, né, a ponte das bandeiras, ponte da Vila Maria, ponte de Vila Mesquita Neto, são considerados pontos para as localizações, aí a pessoa mais ou menos já sabe onde que está, passar para a faixa da direita, as duas faixas da esquerda e São Paulo da Pola, daqui para diante no caso, é bem sinalizada, explicando as placas, tudo para onde você entra, para onde você sai, quanto a isso você não tem problema, se você não for fazer nada em São Paulo, é só você pegar a expressa e permanecer acompanhando o Rio o tempo todo, que você sai, passa São Paulo, basta você entrar e ficar sempre acompanhando a margem do Rio Tietê, né, aí ele não vai se perder, bastante caminhão já, bastante movimento, os caras que ainda mesmo, deixa ele, quer nem saber se é 70, se é 60, derrete o sarrafo aí, hoje é sexta-feira, né, hoje é sexta-feira, eu aqui trabalhando, 70% do momento é caminhão, a galera passa cedo, marginal aí para não pegar trânsito depois, ela é composta por três, três divisões, né, que essa aqui é expressa, no meio aqui é central, e a outra lá no cantinho que é local, é local, a local é mais para quem vai sair, para algum bairro, alguma coisa, para entrar na pista, então é, daí tem a pista local, tem a pista local, tem a pista local, e, eu falei para ele, só passo e vou bem de madrugada, vou bem de noite, né, aqui durante o dia, você tem a opção do rodalhão, não há necessidade de você passar por aqui e ficar, sofrendo ainda, Ela tá bom, rapaz Mas essa marquinha já foi triste, viu? Nossa Ela tá ruim ainda, rapaz Que é muito carro Muito veículo Agora Já foi pior, viu? Cheguei pra sair Quatro, cinco horas Vem nesse trechinho em vinte quilômetros Antigamente não tinha o Rodanel Tive que passar lá Pela Francisco Morato Não era fácil não, viu? Não sei o que que me falou esse dia Que esses radars não tem como definir Se você é caminhão Ou se você tá de automóvel Que pra automóvel é noventa quilômetros Pra caminhão é setenta Como é que o radar vai saber Se você tá com o caminhão Eu acho que sabe Mas tem gente que disse Não, não O radar não sabe Ele é programado Com uma determinada velocidade Ele só vai pegar Se tiver assim Naquela velocidade Não tem como ele escolher Automóvel é noventa E carro é E veículo pesado é setenta Mas eu acho que tem, né? Como que me falaram? Ah, eu que não vou pagar pra venda Antigamente tinha umas guaritas aqui Rapaz, ficava Cada trecho tinha uma guarita Que ficava o pessoal da CD Os marronzinhos Que é o pessoal que cuida do trânsito Que faz as multas E naquelas guaritas Eles colocavam uns manequins, né? É manequim mesmo, assim O vestido de guardinha De trânsito, certinho Então você vinha Você nunca sabia Às vezes você quebrava Às vezes você achava que era manequim Era o cara real Parado lá, com binóculos Então era bem Só que o pessoal foi pegando A manha E já não deu muito certo No começo tava certo Ficava aqueles marronzinhos Dentro da gabina Assim, você olhava Assim, parecia que Você via de longe Parecia que era um guardinha Que tava lá Daí você Principalmente pra pegar Que ficava na faixa da esquerda Essas coisas, né? Daí Não tinha como você saber Ficava dentro da guarita Os marronzinhos Aí você vinha vindo Você olhava de longe Tava lá o cara Com binóculos Olhando bem no fim Era um manequim Quando chegar a festa Ah, filha da mãe Era um manequim Galera, não vai dar pra gravar inteiro Vou gravar 15 minutos Vou gravar 15 minutos Mas dá pra gravar algum pedacinho O movimento tá bastante alto Aqui com dá qualquer coisa Aqui com dá qualquer coisinha Trava tudo Aqui com dá qualquer coisinha Batidinha que dá Hoje ainda tem essa opção Mas antigamente era pior ainda Só tinha a pista normal ali Não tinha essas expressas Aí você não tinha pra onde descer não Ficava preso mesmo É um corredor Hoje a pista expressa Ela tem bem pouca saída Então é mais pra quem tá de passagem mesmo Então você quase Tem saída mas são pouca Mas não tem tanta saída O cara quer mudar de faixa Mas não sei porquê Ele quer mudar de faixa Aquele cara que tá com bobina ali Tá doido Vem bem pra cá e vem pra lá Tá Não sei nada Estamos aqui na ponte Atilio Fontana Eu já fiz vários vídeos aqui da Marginal Isso aí o pessoal não curte muito aqui a Marginal Vídeo daqui Então eu não vou estender muito o vídeo A galera parece que eu não gosto muito de vídeo daqui Tem aí no meu canal aí Pode procurar aí Como dirigir nas marginais Vários vídeos que eu fico ensinando Mostrando Dando dicas Qual que funciona aqui a Marginal A forma que você dirige O jeito que o pessoal dirige aqui Então tem vários vídeos aí Vou colocar aí no canal no YouTube Que vocês vão ver aí Quase saindo já Mais um pouquinho Mais uns 10 minutinhos Eles estão fora da Marginal Fica tudo chique Bacanizado Cada vez o movimento vai aumentando mais Então é essa parte aqui Que vai chegando Tá perto do Seasa Ficando cada vez mais Mais bruto Ali na frente Quando chegar perto da ponte da ponte dos remédios Sai à direita Pega a Castelo Branco Lá no Pedal já pega Rodanel pronto Sai lá na rede Não tem segredo não É bem explicativo Tem muitas placas explicando Que a gente tem medo de vir pra São Paulo É só raciocinar As placas vão explicando tudo Cuida daquela loucura Doida Aqui sai para a Rodovia dos Bandeirantes Fica na direita Aqui O interior de São Paulo Eu preciso pegar o Rodovia dos Bandeirantes Pela Ianguera Pela Castelo Branco Vou pegar pela Castelo Que é mais perto Sai lá na frente Devia ter passado mais cedo Mas é por dia Três horas da manhã E já deu um rosto Na frente É obra ou é acidente? Um pouco para tudo Não é curioso Valeu galera